Palestra motivacional com vistas ao Maio Amarelo, onde além de tratar sobre os cuidados no trânsito e a minimização dos danos em acidentes, também foi falado sobre a nobre missão de transportar sonhos, desejos e vidas nos ônibus da Corpetause. Meus agradecimentos à presidente Karina Barbosa e ao amigo Yuri pela oportunidade de poder levar um pouco sobre o conhecimento do trânsito para todos.